Se inscreve no canal, sorriso pras meninas E o nome do homem, Barca na Batida Quem diria? Ativa o sininho aí É o Barca na Batida, quem diria? Atenção tripulação Torre, torre, que tu e malata gosta Atenção tripulação Dentro do brega vai ter a competição Tá todo mundo louco, todo mundo chapadão Dentro do brega vai ter a competição Pra toda essa fada mexer com seu rabo e pau 1, 2, 3, prepara e vai 1, 2, 3, prepara e vai Atenção tripulação Torre, torre, que tu e malata gosta Atenção tripulação Dentro do brega vai ter a competição Tá todo mundo louco, todo mundo chapadão Dentro do brega vai ter a competição Pra toda essa fada mexer com seu rabo e pau 1, 2, 3, prepara e vai 1, 2, 3, prepara e vai 1, 2, 3, prepara e vai Atenção tripulação Atenção tripulação 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 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 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 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 13, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13